Oi gente, tudo bem com vocês? Voltando hoje com a segunda parte dessa ilustração Eu acho que a primeira parte eu coloquei aqui no canal Acho que foi antes do dia 15 de junho E as pessoas estavam me cobrando a segunda parte Cobrando a ausência mais de um mês, quase dois meses Enfim, sem postar vídeo Quero pedir desculpa pela ausência Mas eu infelizmente tive um problema de saúde Tive que passar por um procedimento que exigiu repouso E só agora eu estou retornando praticamente às minhas atividades Tanto na gravação de vídeos aqui para o canal, pintura Como também no meu trabalho Estou retornando agora, graças a Deus, nesse mês de agosto Mas de agora em diante eu vou procurar ter mais regularidade na publicação dos vídeos De acordo com o meu tempo Porque trabalhando nem sempre dá para a gente gravar Porque exige tempo, exige também um momento que esteja em silêncio para a gente gravar direitinho Exige uma série de coisas Que normalmente no corre-corre do dia-a-dia Às vezes não tem condições da gente fazer isso, tá? Então, meu colorido está ficando assim, dessa forma A ilustração é essa aqui ao lado Está ficando dessa forma Eu continuo pintando, né? A proposta foi essa Pintar com os lápis Monde Luz, né? Esses aqui com aquareláveis E eu deixei nessa bandejinha aqui deles Todos os lápis que eu já estou... Tinha usado aqui no colorido São esses lápis Que são os tons de verde, tá? Mais marrom O cinza O preto, ok? Alguns tons mais puxados para o terra, para o ocre E essas cores aqui Eu pintei o fundo Eu vou fazer uma pequena demonstração aqui para vocês Demonstração não Dizer só a referência desses lápis Que foi os lápis que eu usei para fazer esse fundo Não sei se está dando para ver direitinho Deixa eu suspender só um pouquinho mais aqui, tá? Eu usei todos esses lápis para fazer o fundo Então, eu quero passar a referência para vocês Ok? Deixa eu tirar o cinza Porque eu não usei ele, não Aliás, usei aqui Um pedacinho só Então, é o 34 Não vai dar para focar Eu sou péssima nisso, tá? 34 É... O 9 É... O 41 No caso, o 41 Eu não usei só no fundo, não Eu usei também para fazer algumas áreas de luz aqui na minha árvore, ok? O... 57 É... O 191 Tá? E o 37 Não, desculpa O 13 Tá? Então, como é que eu fiz? Eu... Peguei... É... Observei... A primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Observar a extração ao lado, se você quiser também Como eu sempre digo, nada impede de você fazer diferente, né? Eu pego a referência, mas não procuro fazer igual Se eu achar que eu devo mudar uma tonalidade Eu... Mudo Porque na verdade não é uma cópia Eu não quero fazer aqui uma cópia Eu quero pegar referências e produzir o que está ao lado, ok? Então, deixa eu fazer só um pedacinho para mostrar a vocês aqui, tá? Então, bem de leve Esse aqui é mais fininho, eu creio que não tem a numeração Mas eu creio que seja o número... Deve ser o número 2 esse, ok? Tá vendo aqui a diferença? E aqui eu só tenho a minha água para aquarelar, tá? Então, o processo é esse Vocês vão pegar essas cores de acordo com a ilustração Sugere Mas esse fundo você pode fazer Fica muito bacana Já vi em vários coloridos É um fundo bem colorido Mas bem... A gente faz com a mão bem levinha Bem suave Ele fica bacana em diversos coloridos Diversas ilustrações É um fundo bem sugestivo Então, o processo foi esse Eu vou colocar aqui um pouquinho, tá? Só para mostrar para vocês Bem de leve Tá? Aqui, ó Bem de leve Colocar o pigmento Tá? E... Espalhar Foi isso que eu fiz As áreas brancas Já deixei em branco mesmo, né? Não precisa colocar E aqui tá A sugestão, né? São tons de rosa Lilá e salmão É... Eu usei Aqui nessa parte Que é mais escurinha Eu usei o cinza O azul Tá? Para fazer Esse tom aqui É um fundo bem bacana Eu gosto muito de fazer Assim Já fiz em alguns coloridos Então, vamos começar Eu vou pintar essa árvore daqui Eu tinha prometido Até pintar essa daqui Mas eu me empolguei Na hora que eu estava fazendo E pintei até mais do que deveria Para mostrar a vocês Mas como a gente está aquarelando E às vezes É... Exige que você espere secar Embora que seja um vídeo Eu vou começar por essa árvore E até se... Em algum local Que eu precisar esperar Para secar Eu vou passando para aqui Tá? Então eu começo do tom mais claro Deixa eu pegar aqui de novo Os tons mais claros, né? Tem o preto Tem o... O cinza para sombrear Eu não coloco O preto puro Eu gosto de colocar misturado O pigmento Vou deixar aqui Então eu começo com esse tom mais claro Porque se a gente observar Existe pontos É... Iluminados aqui na... É... Na árvore, tá? Então, aleatoriamente Não existe uma regra Uma receita, né? Eu gosto de dizer isso Não existe uma receita Não é uma receita Então eu vou colocar Como sugere aqui Em alguns pontos É... Esse pigmento A meio untado Aqui Dessa forma E vou misturar depois Com outro lápis, né? O pigmento de outro lápis Para a gente formar uma... Uma cor, né? Dessa forma aqui Tá? Para depois acrescentar os tons mais escuros E aí eu vou pegar Vou descer meu pincel E começar a espalhar Vou estugar um pouquinho Se tiver muita água Você ainda estuga um pouquinho, tá? Se bem que esse papel Ele não oferece nenhum problema, não É tranquilo Para... Pintar com ele Ó Subindo aqui Assim Vou aguardar secar um pouquinho Ok? Então Nessa parte aqui Eu já vou usar O outro pincel Tá? Ou, desculpa O outro lápis Enquanto seca aqui A gente vai fazer Vou usar o lápis O mais fino Não tô com papel aqui agora Mas lembra aquilo que eu falei De Riscar De um outro papel E passar É bem assim Ou então Passar na pontinha aqui, ó Porque aqui você tá extraindo, né? Pigmento do... E aqui eu já vou fazer essa parte, ó Não sei se tá dando pra ver aí Com o pincel fino, né? A gente vai fazer nessa parte aqui Porque aqui é um galho, né? Deixa eu molhar mais Faz sem medo, viu? Que dá certinho Olha aqui Já começou a sair mais pigmento Tá vendo? Assim, dessa forma Deixa eu pegar mais Tô molhando mais um pouquinho aqui Então, gente É voltando Porque o celular Parou de gravar E eu não havia percebido, tá? Mas espero que Dê pra gente continuar Direitinho agora Ok? Então eu vou colocar aqui, ó Marrom Tá? Marrom Começar a aquarelar, ó Puxando Aqui por cima Ok? Aqui embaixo Colocar um pouquinho mais Pegar o cinza aqui, ó Pra escurecer Essa parte Certo Vou dar uma paradinha Tá muito molhado Voltar pra cá O que que acontece aqui? Eu coloquei os tons claros E agora Essa afra Ela é bem escura Então Agora eu vou começar A escurecer Agora eu vou usar Só os tons mais escuros Tá bom? O marrom Que é o marrom Tipo sépia É o preto Deixar meu cinza Aqui também É isso que eu vou começar A fazer agora E deixar Alguns pontos Como tá aqui na árvore Opa Alguns pontos de luz Mas eu vou começar A escurecer Tá? Então eu pego O lápis mais escuro E vou Aleatoriamente Viu, gente? Não é em toda Começando A escurecer Ok? Ah, olha Não sei se tá dando pra ver legal aí Porque Há uma diferença, né? A gente pintando aqui E vendo Do que vocês estão vendo aí Vamos fazer assim Aqui eu já começo A aquarelar Ó Tirar mais aqui Já começo Deixar aqui Mais escuro Olha E é assim Que eu vou fazer Toda a minha árvore Sempre assim Escurecendo Dessa forma Tá? Passar pra esse Lá de um de cá Olha Espero que o celular Não pare Novamente Pra gente Dar continuidade Ok? Puxando assim Ó Tá? Pode deixar Essas manchinhas aí Que depois que elas secarem Vai dar um efeito bacana Um efeito bonito Um machadinho bonito Aqui Tá? Aqui eu vou colocar Um tom mais escuro Porque tá na parte de trás Da árvore Vou puxar pra cá Aqui eu deixo Uma área mais clarinha Aqui Na frente Tá? E é assim Que eu vou fazer Todo o processo Vou passar pra lá de cá Um pouquinho Pra vocês verem Essa parte daqui Eu acho que já tá mais É... Sequinho, né? Eu vou escurecer Porque essa parte Tá vendo aqui Ela é bem escurona Tá? Precisa realmente colocar Um tom de preto E aí a gente vai puxando Aqui, ó E esperando secar Tá? Esse vídeo vai ser mais brevezinho Porque... É... Não tem muito que... Na verdade Não tem muito assim De referência Pra eu dar A não ser Quem realmente tenha Esse lápis É... É um processo assim mais... A pintura mais solta Tá? E eu quero fazer Um acabamento Aqui na... Como eu falei Pra vocês Sempre pra vocês Eu faço um acabamento Eu quero fazer aqui Na vegetação Você pode fazer isso Com aquarela Com o próprio lápis Você pode usar guache Você pode usar Tinta PVA Acredita, canetinha Pra fazer Eu quero Delinear mais Essas folhagens Aqui atrás Tá? Deixa eu pegar O pincel fininho E aquilo que eu falei Tá? E aí eu posso Colocar aqui, ó Tá? Vou colocar Os dois tons aqui A gente vai É... Aguar isso aqui, né? Aquarelar E pegar Esse pigmento aqui, ó Vou misturar Aqui um pouquinho Dos dois Pra gente fazer, ó Um pincel fino Tá? Fazer esses galhinhos Aqui E esses galhinhos Que tão aqui atrás Que são A da árvore, né? Uns mais clarinhos Outros mais escuros Porque nada Na natureza É muito simétrico, né? E aí a gente vai fazendo Deixa eu ver Se essa partezinha Que já ficou Melhor Pra gente Ele tá bem úmido ainda Mas aí em casa Vocês fazem Com mais É... Tranquilidade, né? Vai esperando Secar direitinho Ok? Aqui dá tudo Bem certinho Não tem como Ter erro, não Aqui eu passo Vou pegar até Um pouquinho Do preto aqui, ó Que eu quero Colocar um pouquinho Nessa área Que realmente Tem ali, né? Tem Depois a gente Vai espalhando Se você achar Que ficou demais Depois você vai tirando Tá? Aqui eu vou subir, ó Pegar um pouquinho Desse pigmento Eu já vou colocar aqui Já vou deixar ele assim Vou esperar secar E vou colocar um pontinho De luz que tem ali Ok? Então, gente É... É... A forma de pintar Que eu... É... Achei melhor pra aquarelar Foi essa É... Existem É... Tantas outras, né? Formas É... Maneiras A gente fazer É... Cada profissional Tem a sua Eu acho É... Que fica legal Fazer dessa forma Então, dúvidas E... E sugestões Vocês podem deixar É... Nos comentários Tá? Que eu vou respondendo À medida Do possível Tá? Agradeço A atenção De vocês Tá? E um beijo grande E até a próxima Oportunidade Com mais Um... Colorido, né? Bacana Pra gente Ver Se tiver algum livro Que vocês tenham Coloquem aí Nos comentários Que vocês gostariam De ver É... A pintura Seu caso Eu tento também Eu procuro fazer Ok? Muito obrigada E até a próxima E até a próxima